Fala galera do YouTube, Renar Rock trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje trago aqui uma caricatura do cantor, apresentador, escritor, compositor e quase filósofo Lobão. Eu tinha feito essa caricatura mais ou menos uns dois anos atrás, mas nunca tinha colorido e na semana passada eu vi uma entrevista do Lobão no programa Pânico, né, da Jovem Pan, e falei, olha, por que não tirar da gaveta aquela caricatura que eu fiz há um tempão atrás? Então tirei da gaveta e tá aí hoje pra vocês um vídeo do desenho do Lobão. Se você observar bem nesse vídeo, você vai ver que eu comecei a colorir o desenho com contorno e depois que eu terminei de colorir o rosto inteiro, eu falei, mano, por que não tirar o contorno do desenho e deixar ele sem contorno? Aí vocês vão ver aí então que em determinado momento eu decido voltar atrás de tudo, aí eu volto corrigindo todas as partes que eu já tinha colorido e tal, e o desenho passa a ser então sem contorno a partir de determinado momento. E a meu ver ficou bem melhor do que tava ficando com o contorno e o que provavelmente ficaria na hora que eu terminasse o desenho, né? E falando mais especificamente sobre o homenageado, o Lobão, eu não vou discorrer aqui sobre o que eu acho do que ele fala, nem nada do tipo, quem me acompanha nas minhas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, sabe o que eu acho do Lobão, o que eu acho do que ele defende. Eu sei que ele é uma figura pública que desperta aí sentimentos diferentes em determinado tipo de pessoa, sei que ele desperta sentimentos aí não muito bons pra uma determinada ideologia, mas excelentes pra outra, mas uma coisa que eu gosto muito no Lobão é a parte do humor, do sarcasmo que ele utiliza nas manifestações públicas dele. E nesse quesito aqui eu acho que a galera tanto de um lado quanto do outro vai concordar que, pô, as colocações do cara são geniais, né? E quanto à parte musical, como eu conheci o Lobão aí há uns 5, 6 anos atrás só, eu tô agora voltando, né, no passado, nos álbuns mais antigos dele pra conhecer melhor as suas músicas e sinceramente tô gostando muito, cara. Tinha muita música que eu conhecia que eu nem sabia que era do Lobão, tipo Corações Psicodélicos, que é uma música mó legal assim, eu não sabia que era do Lobão. Bom, mas enfim, não vou ficar falando muito aqui não, fica então uma homenagem ao cantor, compositor, escritor, filósofo, apresentador, enfim, uma homenagem ao Lobão. E deixo aí uma música dele que sinceramente eu acho genial. Agora é tarde, companheiro. Até que ponto que eu cheguei, fui engolir essa lorota que você encontrou? Até que ponto você mentiu? Até que ponto que você brincou? Isso sem contar o tempo que eu passei, me convencendo que devia acreditar. E vem você me enlouquecendo lentamente, tentando disfarçar. A tua ladainha é de jurar de pé de um guinho que não sabe de nada, já virou refrão. Uma piada mal contada que a galera já de saco cheio quando esponta grita em coro, pega o anão. Sem sair de casa, aprisionado por aquela malandragem que outros tempos te brindou. Só que espiando o polovão da porta, você é amarelão. Você é amarelão. Pois agora é tarde, quem mandou ficar botando bancas e chacando? Eu sei que agora é tarde, quem mandou ficar botando bancas e chacando? Eu sei que já te avisei, mas você não escutou, não. Mas você não escutou, não. Agora é você que fica andando pelos cantos, toda intraumatizada quando o polo te vê. Já te ouvi falar, toca de calçada, muda de assunto, começa a se vencer. Há muito tempo que eu já lhe digo, toma jeito, companheiro, chega de enganar. Porque o chapa anda bem, irmão. Vem se algemar. Vem se algemar. Eu lamento, mas agora é tarde. Quem mandou ficar botando bancas e chacando? Eu sei que já me segue, mas você não escutou. Por isso agora é tarde. Quem mandou ficar botando bancas e chacando? Eu sei que já te avisei, mas você não escutou, não. Mas você não escutou, não. Você não escutou, não. Você não escutou, não, não. E como o vídeo bruto desse desenho do Lobão tem cerca de 7 horas e 20 minutos de duração, se eu deixar o vídeo muito acelerado, não vai dar pra ver nada do processo. Então, pro vídeo não ficar muito curto e pra dar pra ver todos os detalhes aí do processo de pintura desse desenho, eu vou deixar aí uma versão do álbum Lobão ao Vivo, de 1990, da música Corações Psicodélicos. Eu não me lembro daquele beijo, Spank, punk e violento, iluminando o céu suzento, eu quero você inteira. Eu não me lembro daquele beijo, Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, força nova Faça nova, qualquer nota Eu quero você na veia E a vida passa, passa a perder E o meu caso é com você Fico louco, vem pra perder Sinto o sol, vem pra lua Eu quero você na veia Vim pra tudo que você quer Um, dois, três, vai! Gosto muito do seu jeito Aquele homem inocente Rock e roll, vem inocência Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do sol E a vida passa, passa a perder E o meu caso é com você Fico louco, vem pra perder E o meu caso é com você E se você gostou desse processo de pintura digital que eu utilizei na caricatura do Lobão, tem hoje um curso meu no site da Udemy que explica mais ou menos esse processo de colorização aqui. Lá ele mostra como é feito a pintura digital em desenhos com contorno, mas como você pode ver nesse vídeo, é o mesmo método que eu tava utilizando no começo do vídeo e que eu segui até o final. Só que a diferença aqui é que eu não usei contorno, mas a forma de colocar relevo num personagem, por exemplo, é a mesma coisa. Então se você gostou desse tipo de arte final, tem o link aí na descrição desse vídeo pra você adquirir o meu curso. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, de clicar no sininho pra receber as notificações sempre que tiver vídeos novos aqui no meu canal. Não se esqueça também de curtir esse vídeo e deixar comentário aí do que você achou da caricatura. Lembrando que o objetivo do canal não é falar sobre política, então não venha polemizar nos comentários, senão vou apagar tudo. Um abraço e falou! Um abraço e falou!